A Embrapa Amazônia Oriental e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará acabam de lançar o sistema Agrotag Pará. A meta é reduzir o número de queimadas e desmatamentos e também contribuir para a recuperação de áreas devastadas, além de estimular a produção sustentável na região. Sobre isso, eu vou conversar agora com a Luciana Spinelli, que é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Luciana, boa tarde, muito bem-vinda aqui ao Agromais, viu? Boa tarde, eu agradeço o convite. Luciana, conta para a gente como é que esse projeto vai funcionar. Bom, na verdade, esse é um projeto, como você falou, entre o governo do Pará e a Embrapa Amazônia Oriental no repasse de tecnologias. Então, o objetivo desse programa do governo é justamente fomentar uma produção sustentável. Então, os especialistas, os pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental, eles capacitam os técnicos para apoiarem essa implantação das tecnologias sustentáveis em campo nas propriedades que participam desses territórios sustentáveis. E aí, a Embrapa Meio Ambiente, da qual eu faço parte, foi convidada a participar justamente porque nós temos lá desenvolvido o sistema Agrotag. E aí, nós entramos para apoiar tanto a gestão das informações como um todo, como a gestão da propriedade e desse fluxo de campo para as semas. Especialista, passar essa informação, esse conhecimento técnico para o proprietário da terra, da região, para ele desenvolver a agricultura sustentável dele. Vocês vão contar com algum banco de dados para mapear onde estão essas propriedades, qual que é o potencial de cada uma, qual que é a necessidade de cada família? Porque quando a gente fala disso, a gente fala basicamente de agricultura familiar, não é isso? Exatamente, é aí que entra o Agrotag para apoiar essa gestão da informação. Então, os territórios sustentáveis, eles selecionam propriedades para apoiar o cadastro ambiental rural daquelas propriedades e ver o potencial das propriedades para a implantação das tecnologias sustentáveis. Então, o Agrotag, ele já existe desde 2016, apoiando vários projetos da Embrapa e de parceiros. E a ideia foi customizar o ambiente do Agrotag para a gestão da Secretaria do Meio Ambiente desse projeto como um todo. Então, o Agrotag, ele consiste de um aplicativo de campo que ele coleta informação offline, então o usuário técnico de campo, ele não precisa estar no modo online, ele tem vários formulários ali disponíveis. Então, nós incorporamos tanto os formulários de cadastro da propriedade das SEMAS, como tem o formulário nativo da Agrotag, que é de uso e cobertura das terras. É esse formulário que vai apoiar na gestão da informação dessas tecnologias sustentáveis, do monitoramento. Então, o aplicativo, ele é aplicado ali, então ele tem vários momentos que ele é aplicado, desde o cadastro da propriedade, o diagnóstico dessa propriedade, para ver o potencial ali. Então, toda essa informação é sistematizada no aplicativo. No momento que o técnico, ele entra numa área de internet, essa informação é automaticamente enviada a um banco de dados online, o nosso WebGIS, onde o usuário acessa essa informação. Ao mesmo tempo que o técnico, ele acessa a informação dele, os gestores acessam quase que em tempo real a informação coletada do técnico. E isso aumenta o fluxo da informação, a rapidez da informação. E aí também o contato entre o campo e os gestores. E isso possibilita uma melhor reorientação dessas orientações para campo. E aí, o nosso formulário de uso e cobertura das terras é justamente para monitorar essas áreas implantadas. A partir do momento que tem um plano de desenvolvimento para aquela propriedade, decide-se, por exemplo, para recuperar uma pastagem ou uma área com passivo ambiental, o Agrotag, ele trabalha com funcionalidades como ponto e foto georreferenciadas e um formulário descritivo desse uso e cobertura das terras e dos sistemas produtivos, que ele permite que essa informação seja não só identificada, mas qualificada em campo. Essa informação de campo é extremamente valiosa para os gestores terem essa visão geral, tanto da propriedade como uma informação agregada de todo o território sustentável. Então, o técnico, ele preenche essa informação, tira a foto, e essa informação é enviada para esse banco de dados online, onde os gestores acessam essa informação. E ao longo do tempo, esse técnico, ele pode retornar na área e frequentemente acompanhar essa mesma área, as mudanças, a dinâmica de uso e cobertura dos solos e da metodologia daquele sistema produtivo. Então, se foi mudada a cultura, se foi mudada a espécie forrageira, tudo isso a gente tem já um formulário bastante robusto, validado por especialistas da Embrapa, e que aí o técnico pode fazer o uso desse formulário e dessa funcionalidade do Agrotag. E isso também permite uma melhor comunicação entre o técnico e os especialistas, por exemplo, da Embrapa, né? Porque daí eles também acessam esse banco de dados e podem reorientar sobre a metodologia melhor adequada para aquela região. Olha só, essa informação que você está dando e com a clareza que você está dando me faz imaginar que esse é um projeto encantador, na verdade, né? Porque você vai colocar um especialista dentro de uma área, vai dar para esse especialista todas as informações para que ele oriente projetos que podem ser transformador para a vida dessas famílias, é isso? É exatamente isso. É um projeto de transferência de tecnologia que você consegue monitorar posteriormente. E aí ele serve como base para as pesquisas também avançarem, né? Quais são as melhores espécies para aquela região? E a ideia é que daí isso também apoie a melhor adaptação para aquele proprietário. Então, a ideia também é focar na propriedade, a melhoria da propriedade. Então, a partir do momento que se implanta um SAF, o técnico vai acompanhando, o especialista pode dar opiniões sobre as reformulações naquele SAF para, de repente, melhorar a produção. Isso tudo acompanhado com as análises de solos. Então, você cria um banco de dados bastante robusto que tem a informação da propriedade, mas para gestores do governo, ele tem um grande banco de dados para discutir políticas públicas para o Pará como um todo. Que era uma outra coisa que eu queria saber de você, até extrapolando um pouquinho da questão apenas da produção industrial, da preservação ambiental. Com esse banco de dados, o Estado pode orientar outras políticas públicas voltadas para essas populações, não é isso? Exatamente. Porque ali, inclusive, nas informações que eles formularam, tem vários itens sobre crédito rural, várias informações que vão abrir espaço para melhorias também naquela região. Ver quais são as demandas tecnológicas daquela região. Nosso formulário de uso e coberturas das terras também capta um pouco dessa informação. O que está acontecendo ali que precisa ser melhorado? Então, rapidamente, o governo pode readequar ou viabilizar novas políticas para fomentar determinados gagalos daquela região. Muito bem, gente. Eu conversei aqui com a Luciana Spinelli, que é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Luciana, quero muito agradecer pela entrevista. Muito obrigado por estar aqui e parabéns pelo trabalho aí, viu? Obrigada. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigado.